Em Ribeirão, o simpósio FAEPA 30 anos que discutiu os desafios para o Sistema Único de Saúde. O evento contou com a participação de médicos e dos secretários de saúde do Estado e do município. Diversos palestrantes falaram sobre o papel dos hospitais universitários, do financiamento do Sistema Único de Saúde, das redes de atenção, entre outros assuntos. O maior desafio hoje é fortalecer o SUS, porque é através do SUS que nós damos atendimento a uma grande parcela da população que não tem planos de saúde complementares, não tem outras formas de atendimento. O maior desafio em Ribeirão Preto, eu acredito que seja a gente fortalecer a atenção básica. Hoje nós temos uma distorção na nossa cidade. Nós temos três ou quatro vezes mais consultas médicas feitas no pronto atendimento, nas UPAs, do que nós temos na atenção básica. E isso é uma perversão do próprio sistema. Não existem tantas urgências assim no sistema. O que nós precisamos é prevenir as urgências. O SUS hoje responde por 60% do atendimento da população. E discutir o sistema é extremamente importante, avaliando o seu funcionamento e as principais complicações que podem existir a longo prazo no seu funcionamento. Evidentemente que há um desafio na questão de recursos. O sistema público brasileiro necessita mais recursos, porque temos que melhorar a distribuição da oferta no país. Tem regiões que a oferta é muito suficiente, os custos da saúde aumentam muito mais que outros preços da economia.